Uma palinha na Ativo. Fala cantor, tudo bem? Beleza? Olha aqui, novidade aqui na TV Ativo. Você que curte o som, gosta de cantar, entre em contato nesse número aqui, 960-5474-96 e a gente vai bater um papo. Vou trazer você pra dar uma palinha aqui, hein? Tá afim? Vem cantar!